A CIDADE NO BRASIL Lançaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair dizendo, e de falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos à prisão, mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo, encontramos a prisão fechada com toda segurança e os guardas estavam a postos na frente da porta, mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvir esta notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse, os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então, o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Acompanhamos os atos dos apóstolos, talvez pudéssemos chamar de aventuras, vividas pelos primeiros cristãos. Aqui é a experiência da prisão que acontece e a certeza de que Deus pode libertá-los da prisão. E lhes dá a grande coragem, a disposição, para continuarem a anunciar a boa nova do Evangelho, malgrado todas as dificuldades que possam existir. Mas eles anunciam com ardor, com ousadia, com grande coragem a palavra do Senhor. E aqui, nós podemos aprender. Independente das reações que possam existir diante da nossa força de anúncio e de testemunho, cabe-nos pedir ao Senhor a coragem para viver de forma coerente a fé que nós professamos. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti